Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Visa Infinity versão 2024. Qual a diferença desses dois cartões da XP, sendo que são idênticos, mas tem diferença e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é esse nosso clube? Nós temos o clube do Clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno e falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Bem, gente, a XP tem dois cartões de crédito, sendo XP1, XP Visa Infinite. Essa nomenclatura dada pela XP é para diferenciar os seus dois cartões um do outro. Teoricamente, os benefícios do Visa Infinite são idênticos para os dois, mas existe uma diferença também entre um e o outro na implementação de alguns benefícios que a XP colocou. E nós vamos entender quais são esses benefícios, então, que tem no cartão da XP para você tirar essas dúvidas e saber qual dos dois é o melhor para você, então, investir aí com a XP. A XP tem um cartão chamado XP1. O cartão, ele é dessa forma. Atrás do cartão não tem numeração, não tem validade, não tem código de segurança. E o cartão, você vai ter todas as informações diretamente pelo seu aplicativo, dando maior segurança caso alguém encontre o cartão. Você pode deixar ele bloqueado, no aplicativo é só usar na hora que você compra. Esse cartão, assim, bloqueado, não tem serventia nenhuma, porque não tem numeração, não tem validade, não tem nada. Então, acaba sendo um cartão com um alto grau de segurança para o cliente de XP. Basta você investir a partir de R$5.000 na XP e você, caso seja aprovado, receberá o cartão chamado XP1. Ele é múltiplo débito e crédito. Esse cartão, caso você venha usá-lo, gastos até R$1.499,99, ele não pontua nada em cashback, no caso o investback. Já para gastos iguais a R$1.500 a R$2.999,99, você tem aí 0,5 de investback. E para gastos iguais ou superiores a R$3.000, você pontua, então, em investback, 1% de investback junto ao XP1. O cartão não tem unidade nenhuma, é 0 unidade, tanto para o titular quanto para os adicionais. São 6 cartões adicionais que você pode contratar junto ao aplicativo da XP. O cartão tem dois acessos junto à sala VIP do Visa Airport Companion, o Dragon Pass, para o titular e para os 6 cartões adicionais. Basta seguir as regras pelo aplicativo. Temos um blog informando tudo sobre essa nova fase de criar acessos em sala VIP através do cartão da XP. Então, essas seriam as principais diferenças que tem em um cartão para o outro, que eu já vou explicar agora sobre o XP Visa Infinity. Tudo que tem no Visa Infinity da XP, do One, teoricamente, no XP Visa Infinity, que é um pouco melhor, tem também, só que com um incremento a mais de benefícios. Sobre o XP Visa Fast Pass, ou o Visa Fast Pass, tanto o XP One quanto o XP Visa Infinity tem acesso ao Visa Fast Pass no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3. Ambos podem acessar, levando até 6 convidados aí, junto com você, para passar naquela parte do raio-x mais rápido, chamado Visa Infinity Fast Pass. Tá certo? Voo nacional e voo internacional, Terminal 2 e Terminal 3. XP Visa Infinity. Você observa que o cartão também é idêntico ao XP One. A numeração do cartão, a validade, o código de segurança, fica no aplicativo da XP. E você também tem aí vários benefícios com ele, além de tudo isso que eu falei do XP One, com o incremento agora que eu vou explicar para vocês. Para ter o cartão XP Visa Infinity, basta você investir a partir de R$50 mil, e caso seja aprovado, você terá o cartão chamado XP Visa Infinity. Esse cartão, ele tem aí, em todas as suas compras, independentemente do valor que você gasta, 1% de investback. E você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro que foi enviado para o investback da XP. Então, eles chamam o cashback de investback. Porque o dinheiro vai para uma plataforma de investimento dentro do XP. Outra diferença do XP One é que o cartão, ele tem 4 acessos ao Dragon Pass, o Visa Airport Company, para o titular e para os 6 cartões adicionais. Todos sem anuidade nenhuma. Sobre o Fast Pass, tanto o titular quanto os adicionais podem acessar levando convidados juntamente naquela parte mais rápida do raio-x, tá? O Terminal 2 e Terminal 3. O que nós vimos de diferente aqui até agora é o quê? A diferença que você deve ter percebido aqui, de um cartão para o outro, é que um precisa investir 5 mil e o outro precisa investir 50 mil reais. Então, o XP One, 5 mil. O XP Visa Infinity, chamado de Visa Infinity, que ambos é Visa Infinity, mas o nome dado pela XP, 50 mil reais. Um precisa gastar 3 mil reais para pontuar 1% cashback. O outro, qualquer valor que você gastar, pontua 1%. Ambos vão para o investback. Um, o XP One, dois acessos na sala VIP, através do Visa Airport Company, e o outro, quatro acessos na sala VIP, através do Visa Airport Company. Anuidade, zero para os dois. Spread do cartão, 4% também, tanto para um quanto para o outro. Visa Fast Pass, tem e tem também. Benefícios do Visa Infinity, tem aqui, tem aqui também. Ou seja, a diferença grande, realmente, está nos acessos na sala VIP, no investimento e no investback. Então, são os três diferentes benefícios que teriam, que seria a entrada do investimento menor para o Visa Infinity XP One, e o outro, 50 mil reais. O outro tem acesso, a sala VIP, quatro acessos, o outro, dois acessos. E você tem aí o investback diferenciado também, que um pode não dar nada, né? Se você gastar 1.499,99, não vai te dar zero investback. O outro, se você gastar 1.499, vai pontuar 1% sobre esse valor. Então, logicamente, que o XP Visa Infinity, aquele que você coloca 50 mil reais, tem mais vantagem, é melhor que o XP One. Então, se você tem condições de investir 50 mil reais, investiria na XP para pegar esse cartão, que não tem anuidade, que tem salaví, que tem cashback, e que tem os benefícios do Visa Infinity, acaba sendo um cartão interessante, legal para você. O cartão, ele tem as principais carteiras digitais também, junto ao XP, então você pode cadastrar ele nas principais carteiras digitais. Um dos pontos positivos do cartão, que eu acho interessante, é não ter a numeração do cartão, realmente, tanto no XP One quanto no XP Visa Infinity. O cartão, ele tem aí os códigos, né? Através do próprio aplicativo do celular. Então, caso você tenha deixado bloqueado o cartão e tenha perdido o cartão, você não vai ter grande surpresa, porque está bloqueado, não tem número de cartão, tem validade, te dá maior segurança, né? Então, mantenha bloqueado o cartão para evitar qualquer tipo de aborrecimento no dia a dia aí. E quando for usar, desbloqueie o cartão e pode usar também. Tem o cartão virtual, que também te dá mais segurança na hora de fazer compras. Tá aí para vocês o cartão XP Visa Infinity, XP Visa Infinity One, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz para vocês do cartão XP, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? User 2024, Francisco Rodrigues. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.